Música Florianópolis faz parte da rota das baleias francas durante a temporada de reprodução. E isso atrai muitas pessoas para a ilha no inverno. Porém, é necessário cautela para não prejudicar os animais durante esses meses. A bióloga Bianca Romeu explica como o turismo pode impactar no ecossistema marinho. Pode acontecer muitas vezes do animal ser lesionado pela hélice de embarcações. Então, às vezes também é um risco que corre. E o próprio ruído que as embarcações causam pode atrapalhar a comunicação delas. Principalmente entre mãe e filhote. Claro, eles estão sempre juntos. Mas um afastamento do filhote da mãe com presença de ruído de embarcação, etc. Pode atrapalhar essa comunicação entre eles. Inclusive, o filhote pode acabar se perdendo da mãe. O final de julho marca o início da temporada reprodutiva das baleias francas aqui no Brasil. Elas vêm para o nascimento dos filhotes e também para o acasalamento. Aqui em Florianópolis, o ponto mais comum de avistamento é no Morro das Pedras, no sul da ilha, que encanta quem passa por aqui. Hoje eu acordei bem cedo para estar aqui. E não importa quantas vezes a gente vê, a gente quer ver, e quer ver, e quer ver, e sempre quer ver. É muito bom. E cada dia é um dia diferente, cada momento é um momento diferente. Se você ainda não veio fazer avistamento de baleia, pode vir. É sensacional. Mas para conservar o ecossistema e permitir que as baleias continuem vindo para a costa catarinense, a bióloga Bianca traz algumas ações que a comunidade local pode fazer para protegê-las. Então, o simples ato de não jogar lixo na rua, não jogar lixo na praia, isso daí já ajuda a conservar. Por quê? Tudo que a gente descarta irregularmente, principalmente na praia, que é um ambiente mais direto, mas mesmo na rua, na cidade, acaba em algum momento chegando no mar. E aí isso vai acabar prejudicando esses animais que vivem no mar. Seja pela alimentação, de acabar ingerindo plástico e outros resíduos, ou seja por contaminantes também que vão ter nesse resíduo. Então, são vários pequenos atos que a gente pode ao longo da vida praticar que com certeza ajudam a conservar as baleias e os oceanos.